A visão aqui, nova, como é que eu faço uma correção que não mude esse equilíbrio, certo? O equilíbrio dessas energias, ou seja, o que eu estou medindo no projetado tem que ser exatamente igual que eu estou medindo no rugoso, porque eu não posso acrescentar energia simplesmente por olhar diferente o meu fenômeno, certo? Eu olho para uma posição aqui e vocês, eu viro para cá e olho vocês por aqui, eu não posso mudar a energia do quadro, entendeu? Energia mesmo. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu dividir pela mesma quantidade, eu contigo equilíbrio, mas o que eu tenho que fazer? Então, aqui eu uso, já copiando lá, deu D'gama, D'gama, D'gama zero. Então, esse cancelamento aqui faz com que volte ao que estava antes. Então, essa é a correção que vai ser feita. Então, a maneira de medir isso é idêntica à maneira de medir isso. Então, é a mesma física. Eu mantenho a mesma física, certo? Deu D'gama zero, certo? Deu D'gama, são duas. Deu zero, D'gama zero, deu U, D'gama zero. Então, as mesmas quantidades, divididas pelas mesmas quantidades. Só que agora eu faço um truque matemático de uma regra da cadeia, que mantém essa mesma situação anterior, porém, agora eu introduzo uma correção junto com uma invariança. Uma teoria covaliante, como eu uso na linguagem mais formal. Eu vou de um lado, para o outro, e as minhas considerações se mantêm. Ok? Então, aí, qual que se tornou o problema? A mesma física, a mesma mecânica da fratura desenvolvida aqui, que já existe há séculos, vai ser utilizada aqui, a mesma, porém, com essa correção. Então, o meu problema é buscar essa correção. Qual é? Vou ver se você vê. Entendeu? Sem ideia. Eu não estou ferindo nada. Agora, vamos pensar loucamente. Ok? Vamos pensar loucamente. Você está fazendo doutorado, aí você se empolga, e acha que pode mudar o mundo. Certo? Vamos pensar loucamente. O que é pensar loucamente? Então, esse negócio está errado, tira isso daqui, vamos direto para a gama. Certo? Pensando loucamente. D, U, de gama. Certo? D, U, de gama. Vou colocar o zero, né? Ah, eu quero o rugoso. Se eu não fizer essa brincadeira, eu sei que essas coisas são iguais. Eu tenho que encontrar uma forma de descrever o dão, que é a mesma dificuldade que está aqui, mas eu já tenho um suporte, uma zero, porque eu não tenho nenhum suporte. Estou fazendo em absoluto. Mas eu fico assim, ah, então vamos fazer assim, vamos imitar o cara lá, né? O zero é rugoso, está aí. Não, o zero continua ali, eu estou querendo dizer, eu estou partindo com o rugoso, eu sou um malucão, um cara doido, que já quer fazer uma física revolucionária. Eu não estou respeitando ninguém no meu passado. Estou fazendo uma física doida, eu quero me impor sobre a sociedade, como revolucionária. Aí eu vou lá, eu vou pegar o de gama, eu vou pegar o zero, aí eu deixo que eu não dá muito certo, eu arrumo essa situação aqui, eu vou pegar o de gama. Eu vou cair numa correção, certo? Ok? Vou cair numa correção, não vou? Inversa daquela, mas é uma correção, não vai? Só que eu vou pegar o novo, o velho, e multiplicar pelo novo, e obrigar todo mundo a escrever, reescrever os livros. Porque isso aqui, eu vou ficar escrito nos livros, é o resultado que se obtém, é esse daqui, olha. Isso é o novo. Certo? Essa é a correção, esse é o velho. Aqui não, eu estou respeitando todo mundo, olha. Esse é o velho, ninguém vai ter que reescrever nenhum livro de mecânica na fratura. Esse é o novo. E essa é a correção. Eu não vou jogar, quantos anos aqui, fora usa mecânica, né? Quantos anos dá de 1910, 78, 80 anos. Eu não vou jogar 80 anos de mecânica na fratura, porque eu vou comprar uma briga com a comunidade inteira. Ninguém vai me respeitar. Eu sou um rebelde. Além do que, eu vou incomodar todos os caras mortos, né? Desde o Aristóteles. Né? Eles vão tremer a sepultura contra mim. Porque eu estou xingando todo mundo, dizendo que ninguém está aqui na arma, que ninguém fez nada certo, que eu sou o cara. Né? E por isso agora, todo mundo tem que me obedecer. Né? Durante toda a história, não é um cara inteligente, né? Acabou de nascer um que está modificando tudo. Não, não é isso, não. Entendeu? Tem que se respeitar com o velho. Então, está aqui, ó. Apenas, todo mundo continua medindo, calculando, usando as mesmas máquinas de ensaio, tendo os mesmos resultados. Porém, interpretando com uma nova, com uma visão mais. Tá bom? Ok? Mesmo porque eu fiz uma apelação aqui, né? Aqui não. que eu já partiu do pressuposto que eu ia corrigir. Aqui é uma apelação, né? O neném é uma correção. Eu fico no vazio, eu não consigo resposta, eu não sou Deus, e pá, aí apelo com alguma coisa. me segura que eu estou caindo. Uma correção aqui. Não, aqui não. Estou me espitando, estou me espitando, estou começando a manter a situação, apenas vamos olhar com os mesmos olhos, as duas coisas, mantiver os mesmos olhos. Porque, veja só, se você está dizendo que isso aqui é novo, e esse é velho, você já tem uma maneira de ver isso aqui. Você tem uma correção. O que me garante que essa nova visão aqui tem que ser vista dessa mesma forma? Como é que você vai provar isso com a platéria? Você já tem milhões de coisas para provar pela sua arrogância. Entendeu? uma terra plana tira a lei da gravidade e não do pressuposto que você não tira. Você vai ter que provar tudo o que você destruiu. Bom? Então, preste atenção a isso aí. Vamos lá. Então, as curvas de rodas são calculadas do mesmo jeito, as tensões, os modos elásticos, tudo, 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 igual, 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 igual. Somente com uma correção agora que vai dar um grau de realidade por causa da modosidade. É isso. Então, vamos lá. Bom, então aí, na sequência, quem tiver acompanha o caderno, gente, vocês não são obedientes, não vão passar de ano, hein? Eu só vou dar nota para quem for obediente aqui. Acompanhe o texto que eu vou seguir no texto. no primeiro capítulo 8. Por favor, vamos manter esse parâmetro para você, ó. O chão foi a mesa para você, tá bom? Mas é do pequeno, não tão pastigo. Hã? Estou seguindo esse, né? Não, eu estou seguindo o meu doutorado é igual, o primeiro capítulo é igual. É isso aí, eu estou seguindo esse aí. Pode pegar esse daí e vai acompanhando, porque agora eu vou... Porque nem tudo que eu precisar falar está no texto aí, depois vocês vão... Porque isso aqui, meu Deus, é uma Bíblia, né? Até chegar no propósito não está bom. Vamos lá. Então, eu já passei aí o meu capítulo primeiro, né? Desse cadernão, sobre o problema térmico, elefe, etc., no caso, o problema das hipotenciais, tá? E aí, estou defendendo a ideia de colocar a velocidade na situação, falando da equivalência das energias, né? Que eu acabei de falar. E aí, por ser área, né? Nós vamos definir um tensor área, porque os meninos na gravação já sabem que toda vez que eu tento dividir um vetor por um novo vetor, eu gero um tensor, né? Então, a área é vetor, tanto um quanto o outro, vetores, né? E essa operação aqui quebra o conjunto dos vetores e gera um novo conjunto, né? E aqui nós temos um vetor normal proveniente desse daqui, então se eu escrever assim, é uma coisa e se eu escrever assim, ó, N daqui, com N daqui, né? Deixa eu ver se está indo certinho. Isso. então, aqui entra um produto tensorial. Então, na locação, você pode dividir os módulos tranquilamente, os módulos podem ser divididos, certo? Porém, gera uma matriz de um vetor, tá? Essa operação é uma divisão entre dois vetores. Então, aqui a gente vai chamar de tensor de módulosidade. Certo? Bom. Aí, veja só, está definindo o defensor que a gente precisa e a gente tem um vetor normal. você sabe que uma linha assim, picada, como é que você faz para definir um vetor normal? Por aqui, você define aqui, ó, o vetor normal. Por aqui, você define aqui, o vetor normal. E aqui, como é que você faz? Então, você vai criar uma reta suporte, uma reta suporte, certo? Que já tem um vetor normal nesse ponto definido. E aí, você faz com que esse negócio aqui fique tão agudo quanto o bico. E aí, esse vetor normal aqui, ele vai ser o limite de quando esse se aproxima pela esquerda e o limite de quando esse se aproxima pela direita. Aí, casando os dois, você tem um vetor normal para esse bico aí. Essa é a discussão que está feita logo em seguida. Porque na matemática, você precisa dessas restrições. Se você não fizer, você está sendo um grosseiro e está passando direto no ciclo de um problema. E fica um buraco aí, no seu modelo na sua teoria. Tá bom? Bom, então vamos com as necessidades e potenciais generalizadas que eu... Bom, aí nós temos o fato de que essa função não é contínua. Espera aí, deixa eu só colocar. Não é contínua. Aliás, não é diferenciável. Contínua, ela é. Não é diferenciável. Portanto, se ela não é diferenciável, você vai separar os trechos de água. Certo? É aqui que você separa os trechos. Tá? E essa aqui, essa suporte aqui, ela é diferenciável. então você vai manter ela localmente nos pontos que você precisa derivar. Isso é para manter a maledicidade das funções e a forma e a capacidade de você integrar e derivar. Se não precisasse disso, você teria que fazer uma outra definição de integral derivada. Então, não dá para ficar mexendo com outras coisas porque existe derivadas de lesbeg, integral de lesbeg para essas coisas mais malucas aí. Eu não quis parar para pensar nisso. Achei que isso ali era suficiente. Vamos lá. Posso parar aqui, né? Então, eu já estou terminando a primeira parte para fazer uma conclusão. A gente faz um intervalo e volta. Então, é o seguinte. O que a gente tem que fazer agora? definir as leis para essa nova mecânica. Então, existe um caminho mais fácil do que fazer as três leis de Newton para uma nova mecânica que a gente faz na gravação as três leis de Newton para a mecânica do contínuo. Então, a gente faz uma modificação do discreto contínuo e ele chega nas equações do estado sólido. A gente pode fazer a mesma coisa aí. mas antes a gente pode contornar o problema fazer uma mecânica que passa pelos seguintes pontos. Por exemplo, toda a grandeza X, eu chamei de X aí, mas pode chamar de G, depois eu voltei para G. Toda a grandeza X, X para mim vai ser carga elétrica, energia, momento, velocidade, força, entronia, etc. Certo? Toda a grandeza X vai ser definida como uma densidade, como sendo o limite de um delta X por um delta V, V volume mesmo, tá? um delta V que não é zero. Então, em algum lugar eu vou pegar um volume e vou definir isso aí, tá? O fato de eu usar esse delta V diferente aqui é somente para dizer que não precisa ser uma função, basta ser uma diferença infinitesimal. Ok? Então, o X vai ser DX DV. Bom, mas eu quero relacionar com a massa do corpo em questão. Então, eu faço DX DM DM DV. Quem que é DM DV? É a nossa tradicional densidade. DMV é a densidade de massa, ou massa específica, como você se quer chamar. Eu gosto muito da palavra densidade, é mais curtinha, é mais rápido de pegar. O massa específica, como você escreve. OK? Então, existe uma relação entre o que eu estou definindo e esse novo negócio aqui. E essa relação vai ficar aqui como? Vamos lá. O X, eu vou abrir, colocar esse aqui para frente, tá? O DX DM. Então, toda vez que ele tiver uma grandeza X, eu divido pela massa, multiplico pela densidade do corpo e eu tenho a densidade ou a grandeza por um lugar do mundo. Vocês vão ver que isso aí é muito útil. Então, vamos dar um exemplo real. Então, eu tenho um cubo aqui e tem um treco lá dentro que não é euclidiano. Certo? É uma esponja, um objeto totalmente por acaso. Certo? Então, novamente, a ideia do suporte. Você tem um suporte externo, certo? E é o real. Então, se a massa disso aqui é M, qual que é a densidade sobre esse volume V0? Sempre eu vou chamar de zero, tá? Como esse zero? Hã? Qual que é? Se eu pegar um pedacinho desse negócio, vai ser Dn pelo D0 também. Vai dar o zero. Mas eu quero pegar o volume V real. Então, como é que eu faço? O zero com V real é Bm Db real. Certo? Que também pode ser N sobre V se tiver tudo de forma. Mas então, vamos relacionar esse com esse. Considerando o caso mais geral que não é todo mundo de forma. Como é que eu vou relacionar esse com esse? Então, vamos lá. Mantenho a densidade aparente Dn Dv0. Faço Dn Dv Dv Dv0. Então, agora eu obtive a densidade real com a minha correção. Então, a densidade aparente e a densidade real com a correção Dv Dv0. Tá certo? Aí eu posso brincar com isso, porque eu já respeitei a escala e quem é então eu posso inverter um com o outro. Ah, eu quero o real, eu quero o aparente. Então, escrevo o contrário. Ok? Então, sempre eu vou estar me baseando no aparente e obtendo o real e assim por diante com uma correção. Tá? aí você pode simplificar colocar isso aqui e chamar de chamei de uma grandeza aqui porque eu não lembro o nome dessa verga aqui. Já fiz uma tabela direita das vergas para decorar, mas ainda não decorei. Posso apagar aqui? Então, aí nós temos já duas definições, o psi, que é o D-A e A0 e esse outro agora aqui que tem uma cara bem parecida com o D-V D-V-0. Só que esse é um tensor e esse é um escalar, tá? Escalar esse é um tensor. Luísa, você pegou bem essa ideia de tensor no curso, que é uma linguagem, uma matéria? não, depois precisar de estar isso. Os meninos que estavam também na cabeça do sol, já sabem, né? É ela? Foi. Vamos lá. Já conversou com o professor Benjamin? Não, não. Ainda não. Então, não deixe para o Sinésio andando. Viu. Péssima coisa dele. Morra atrás dele. E eu, ele não, eu vou ficar brigando com eles. E aqui, eu, eu e ele. Mas você, eu já fiz. Eu vou levar com o professor Marcio. Se não, o processo celeste, vocês não apresentam nada para ter começado. Só fazer esse ensaio para parar, injeta o material, combina para injetar o material, faz o ensaio e já tem muita coisa para entender. Bom? Bom, então, se eu pensar por ocitagem, uma coisa assim, olha lá. É. se eu olhar localmente, localmente é DMDV, né? Globalmente, então, vamos fazer aqui, local, DMDV. Local, é um pedacinho, tá? Global, DMDV, é o todo, tá? Ok? Então, quando a gente chama de porosidade, o que a gente chama de porosidade, a gente chama assim, a gente pega o valor aparente, o zero, menos o valor real, tá? E divide pelo valor aparente. Então, isso aqui vai dar 1 menos isso, o zero. isso aqui é porosidade global. Vamos lá, deixa eu agora fazer nada aí. Aí, deixa só, isso que nós estamos definindo, olha aqui, V sobre V zero, é 1 menos, né? Então, se eu inverter, o que eu estou definindo aqui, esse C aqui, ó, aliás, esse outro, acho que é X, chama assim, sabe? Né? Se eu definir lá, ele vai ser 1 menos a porosidade. No caso, se ela for global, é global. E se ela for local, é 1 menos a porosidade local. Então, nós estou olhando diretamente da porosidade, eu estou olhando por uma relação entre o real e o aparente. Ok? Relação entre o real e o aparente. Real e o aparente. Real e o aparente. Tá bom? Então, eu só estou fazendo o link com o que você já conhece, que é a definição de porosidade. Porosidade é o quanto que sobrou tirando o material. Então, eu penso em volume V0, subtraio o volume real, certo? Subtraindo o aparente do real, quanto que sobrou? Certo? Que não é o real. Pode? Divide pelo pelo meu aparente que é o controle. O meu controle não pode ser o real. Por quê? Porque depende do material. Essa caixinha aqui, eu posso sempre fazer ela a um centímetro curto. Para ferro, para aço, para cerâmica. Então, o meu controle tem que ser sempre o aparente. Por isso que você divide pelo por V0. Quando a gente está fazendo isso aqui, a gente não sabe o que vem aqui. Se vem V0 ou se vem P. Você tem que lembrar que você define a geometria para poder fazer a medida da massa. Tá bom? Você não pode fazer a... Quer tirar foto? Tira aí. Obrigado, Lá, os vídeos que eu estou do atleto. É um doze altos, não é um treze? Doze, né? Que é a primeira introdução lá. Que bom. Então, vamos lá. Vamos pegar mais um problema real aqui. Eu queria dar mais um passinho antes de dar uma dispensa para vocês. O meu espírito capta que vocês ainda não estão que é, mas a gente não está naquele último legal, sabe assim? Começa a perceber a ansiedade. Mas vamos lá. Então, vamos supor que você tem uma linha nulosa, uma linha aqui, ó. Ok? E você tem um ponto e um outro ponto aqui, né? Vou pegar mais ou menos um ponto e um outro ponto. E você tem um dx. E você está seccionando essa linha em vários dx. Então, aqui um dx1, outro dx2, essa é importante, tá? Então, vamos chamar de dxi menos 1. dxi, né? O anterior e o atual e o posterior. Tá? A gente sempre faz isso aqui. Anterior, atual e posterior, tá bom? Então, aqui nós temos uma linha que nós vamos aproximar para tentar levantar essa ruposidade, que é o dl i menos 1. Aqui uma outra linha, dl i. Aqui uma outra linha, dl i mais 1. Certo? Aqui embaixo, né? Se eu mantiver a mesma marcação, todos eles vão ser dl 0. Se eu mantiver a mesma marcação. Porque existem duas maneiras de fazer. Ou eu mantendo marcação aqui, igual e essa daqui vai mudar ou eu mantendo a marcação e eu acho e essa aqui é que vai mudar. Certo? Olha lá. Eu tenho uma linha. Se eu mantiver a marcação aqui, toda ela é igual, quem muda é a projeção. Ou caso contrário. Eu mantenho a marcação com o mesmo tamanho. Então, quem muda é isso aqui. Mudar que dl 0 é constante e l varia. Aqui eu tenho dl que é constante e l 0 varia. então veja. Quem me interessa é essa situação aqui que sempre o aparente é o meu controle. Tá? Então, se eu fizer isso aí, o que eu faço para descobrir a rugosidade? Teorema, que tá? d l varia de 0 vai ser igual, quem que é dl? Raiz quadrada de dx da coordenada daqui, porque aqui tem dx mais dy ao quadrado dividido por dx 0 ao quadrado mais dy ao quadrado. Mas o que acontece é que nessa linha aqui não existe dy, então fica só dx 0 ao quadrado, então vai ficar raiz de dx ao quadrado mais dy ao quadrado sobre dx. E assim por diante. Aí o texto, não sei se nesse texto do artigo tá isso aí, mas aqui tá. Só para vocês terem uma ideia de como faz isso na prática, tá bom? Eu vou dar mais para fluxo, aí eu vou intervar. Vamos lá. Então, a partir de densidade e fluxo, eu vou definir tudo o resto, tá bom? Tudo. Posso apagar aqui? Sim. Sim. Agora vamos definir fluxo. Então, antes de definir fluxo, a gente passa por uma coisa chamada taxa. Taxa, para nós, é tudo que variar no tempo, taxa de juros, taxa de crescimento, taxa de alimentação, taxa de tudo, né? Então, a grandeza é x, então taxa, para mim, eu vou chamar de x com um pontinho em cima, vai ser dx dt. Tá? Quando eu fiz esse x, eu achei, mas é que esse x grande é usado para outras coisas, então depois eu mudei com a g de quantidade, né? Eu não colocava aqui o que era calor, né? De quantidade, g de grandeza, né? O x. Mas, se vocês veem um texto escrito g, é a mesma coisa que o x, tá? No meu caso. Bom, então taxa é isso aí, taxa de crescimento, é quanto cresce por tempo, taxa de deformação, é quanto deforma por tempo, tá bom? Isso não tem nenhum problema. Agora fluxo. Na física, existe uma confusão, às vezes eles chamam isso aqui de fluxo, tá? Aí quando eu chego a esse daqui, né? Eu vou chamar de jx, é o dx, dt, d, d, a, por ásia. Aí aqui, eles já chamam de intensidade de fluxo. Pode ser ouvido. Então, às vezes você pega livros antigos com nomes diferentes, então taxa de alunos razoáveis, porque em quase todas as áreas, inclusive na economia, é bem conhecido isso aqui. E esse aqui como funciona. Tá bom? Então, se a grandeza é vetorial, isso aqui é vetorial. Mas acontece que vai ter vetor dividido por um vetor. Então, se ela for escalar, ela é vetorial. Mas se ela for vetorial, ela passa a ser tensorial. Tá? Eu já falei, divisão de vetores produz um tensor. Tá bom? Bom, tensor significa que todas as combinações possíveis das direções é feita, né? Vetor só tem uma direção com três combinações possíveis. Três coordenadas. Bom, então o que é uma taxa? Olhando fisicamente, é uma quantidade que muda no tempo, o crescimento de uma planta, e assim por diante. E fluxo. Fluxo, eu tenho que contar lá por uma entrada e uma saída. Ou seja, tem que ter uma área e um volume de controle. Certo? Então, tem uma área que está entrando alguma coisa por aqui e no final está saindo por aqui. Certo? Então, se eu chamar isso aqui de DA, que é uma coisa referida decimal, né? Aqui vai ter um DX e esse volume aqui vai ser um DV. DA, DX. Ok? E aí, ação. E aí,